Ainda lembro aquela noite, só porque eu cheguei mais tarde Ainda a arte, a lembrança de te ver assim tão contrariada Meu bem, meu bem, já de você não ver, não ouve nada Acaba assim, feito calma, pena Você vem me dizer que o pecado mora ao lado Mas você pode ter certeza que o nosso amor é quase sempre perfeito Eu sei, eu sei que esse carro está meio mal contado Mas você pode ter certeza que o nosso amor é quase sempre perfeito Porque eu só gosto de você Só quero com você Só gosto de você Adivinha o que? Porque eu só gosto de você Só quero com você Só gosto de você Adivinha o que? Adivinha o que? Adivinha o que? Adivinha o que? Próximo dia Próximo dia Obrigado.